Bom dia, como você está? Iniciaremos nossa aula hoje com o nosso livro de história, que vai das páginas 24 até a página 26. Assista aí a explicação no nosso livro digital, Tielone já volta, combinado? Então, aqui na página 24, o livro nos traz o recreio da minha escola, o textinho. Olha, bateu o sinal e todos os alunos se misturavam no pátio e perto da cantina da escola. Alguns pegavam seus lanches e devoravam bem rápido para poder brincar. De um lado, no pátio, havia meninos brincando de bola e correndo em pleno sol. De outro, meninos e meninas brincavam de pega-pega, queimada e mãe da rua. Alguns garotos jogavam bafo e trocavam figurinhas para completar o álbum da Copa do Mundo. Rodinhas de meninos e meninas conversavam à sombra, porque o sol estava de matar. Riam muito e tagarelavam. No parquinho, as crianças menores com a professora podiam usar os brinquedos. Havia balanço, escorregador e trepa-trepa. Os maiores não podiam, porque eram grandes demais para os brinquedos. Eu e meus amigos, que gostamos de sossego, sentávamos num lugar fresco, eu pegava um livro e lia em voz alta. Era sempre um livro de aventuras, para ter mais emoção. Quando o herói finalmente ia dar cabo do vilão, o sinal batia e fechava o livro. E eu fazia aquele... Ah, como acaba a história? Não tem problema, amanhã eu leio mais. Esse texto é da autora produzida especialmente para este material, a autora do livro que construiu esse texto aí, tá bom? Então, vamos lá. Você consegue perceber que as crianças mais velhas ou mais novas têm brincadeiras diferentes das crianças de sua idade? O mesmo acontece com as gerações passadas. Então, o texto aqui, ele fala sobre crianças brincando no recreio. As menores brincam de uma maneira, as maiores de outra. E assim também acontece na nossa escola, vocês lembram? As crianças da tia Átila brincam de um jeito, as crianças da tia Bia de outro, da tia Marcele de outro. E vocês de outra maneira brincam. Agora, o mesmo acontece com as gerações passadas. Seus pais e avós tinham brincadeiras favoritas também. Então, o que vocês farão? Converse com os adultos de sua família para saber como eram as brincadeiras da escola no tempo em que eles tinham 6 anos. E registre suas conclusões a seguir. Será que eles se lembram de como que eles brincavam quando tinham 6 anos, a idade de vocês? Então, se eles se lembrarem, vocês escreverão aqui nas linhas, tá bom? Agora, vamos para a página 26. Você criou as regras de ouro da boa convivência na sala de aula. Nós fizemos isso na nossa sala virtual. Como essas regras são aplicadas na hora das brincadeiras? Quando as regras não são respeitadas, a diversão da brincadeira pode acabar. Então, como você age quando as regras não são respeitadas? Converse com os colegas sobre essa situação. Podemos criar nossas próprias regras em uma brincadeira? Com os colegas, escolha uma brincadeira que a maioria conheça e goste. Com a ajuda do professor, liste todas as regras dessa brincadeira. Quais mudanças nas regras tornariam essas brincadeiras mais divertidas? Então, em casa, junto com a família, vocês pensarão em uma brincadeira e escreverão aqui o nome dessa brincadeira. E criar novas regras que tornarão essa brincadeira mais divertida. Olha que legal, tá bom? Página 27. Na página 27, o que são jogos de malha? Olha só as brincadeiras aqui. Há vários tipos de jogos de malha. Em alguns, os jogadores saltam casas e em outras movem a malha, pedra, pedaços de madeira ou moeda, com pequenos chutes. Um jogo de malha muito conhecido é a amarelinha. Essa tradicional brincadeira ganhou esse nome por causa da palavra mareli, que em francês é o nome dado ao pedaço de madeira ou pedrinha usada para dar início ao jogo. A amarelinha foi trazida ao Brasil pelos portugueses. As linhas são desenhadas no chão em formato... E formam nove casas, numeradas de 1 a 9. A última casa é chamada do céu, porque na tradição cristã, as casas da amarelinha representam a trajetória da vida de uma pessoa. Viu que legal? Aqui, então, estão as regras da brincadeira de amarelinha. E vocês, brincam de amarelinha? Quem puder vai brincar em casa de amarelinha e mandar uma foto para a Tia Elane. Combinado? Então, o nosso livro, mais uma vez, vem falando sobre as brincadeiras antigas, né? Onde vocês questionarão aos familiares, ao papai, à vovó, à mamãe, sobre as brincadeiras em que eles brincavam quando tinham a sua idade. E aí, será que eles se lembram? Vamos ver. Faça um registro, tá? A atividade e depois me mostra. Quem puder estar brincando de amarelinha em casa, se tiver espaço na sua casa e puder me enviar uma foto de você brincando de amarelinha, eu vou gostar bastante, combinado? Agora, vamos para a nossa folhinha de português, que será a nossa folhinha número 12. Essa folhinha aqui, tá? Procure e pinte no Casa Palavras o nome dos produtos abaixo. Quando encontrar a palavra, marque um X no rótulo. Que produto é esse daqui? É do pó de café, mas o nome do produto, a marca do produto é pilão. Vocês procurarão aqui o nome do produto. Quando encontrar, marca com X, para vocês saberem que já encontraram a palavra. Depois que encontrarem todos os produtos, pilão, adeis, kibom e lux, que é a marca do sabonete, vocês escreverão o nome de mais cinco marcas de produtos que você conhece. Que outras marcas de produtos vocês conhecem? Nescau é o nome do produto, é o nome da marca do produto, porque o produto mesmo é achocolatado. Só que quando nós vamos comprar achocolatado, a gente fala assim, ah, eu quero o meu Nescau. É a marca, né, do produto. Isso que eu quero. Que vocês escrevam mais cinco marcas que vocês conheçam. Combinado assim? Agora, vamos para o nosso livro de artes. O nosso livro de artes, essa semana, trabalharemos da página 60 até a página 62, que nos traz paisagens e seus barulhos. Observe as paisagens representadas a seguir e imagine os barulhos que podem ser ouvidos a cada um desse lugar. Quando eu observo essa paisagem, que barulho eu imagino? O barulhinho do mar. E essa paisagem aqui na área rural? Que barulho nós podemos ouvir em uma paisagem como essa? O barulho de animais, de rio, barulho de máquinas agrícolas, barulho de boi mugindo, barulho de passarinho. O que mais você imagina? E essa paisagem aqui, que é urbana, uma paisagem na cidade. Que tipo de som nós ouvimos na cidade? Sirene, buzina, pessoas falando, anúncio, carro, motocicleta e assim vai. Barulho é o som que chega aos nossos ouvidos. Todos os sons que você registrou formam diferentes paisagens sonoras. Nós já falamos sobre a paisagem, que é tudo aquilo que nós podemos ver. Mas também existe a paisagem sonora, que é o quê? O que podemos ouvir em um ambiente. Lembra quando nós falamos a respeito das pessoas cegas? Elas podem também sentir a paisagem através do barulho. Identificar em que tipo de paisagem elas estão. Elas não estão vendo, mas elas estão escutando. Não é verdade? Por exemplo, se a pessoa que é cega tem uma deficiência de visão. E está numa paisagem onde tem o mar, ela vai ouvir. Além de sentir o cheiro, que nós falamos que é bem forte isso, né? Elas também podem ouvir o barulho do mar. Se estiverem em uma paisagem de área rural, elas vão perceber que ali tem barulho de árvores batendo, barulho de passarinhos, não é verdade? Então, existe a paisagem sonora. A página 61 fala que as paisagens sonoras são formadas por diferentes barulhos ou sons que compõem determinado ambiente. E podem ser origem natural, industrial, humana ou tecnológica. Natural, barulho do vento é natural. Industrial, uma máquina batendo, cortando alguma coisa. Isso é um barulho industrial. Um barulho humano, o que seria? A voz, as palmas, os pés batendo. É um barulho humano. E tecnológico, quando um computador, as teclas do computador é um barulho, o som de um carro é tecnológico, tá bom? Entre os sons de origem humana, podemos citar os sons do nosso corpo, como, por exemplo, estalo de dedo, um espirro, achim, palmas, batida do coração, batida dos pés. Isso são origens humanas. Como exemplo, sons de origem tecnológica, temos os sons dos instrumentos musicais, como a flauta, violão, guitarra, bateria, piano, entre outros. Podemos definir som como uma vibração que se propaga no meio elástico com frequência, capaz de ser percebida pelo ouvido. É uma vibração. O som, ele vem pelo ar e chega aos nossos ouvidos. Entenderam? Então, vamos lá. Brinque de fazer diferentes barulhos ou som corporais com os colegas ou com o pessoal aí da casa. Batam o pé no chão, batam palmas, batam as mãos nas pernas, as mãos no peito, estalem os dedos, façam diferentes barulhos aí, para vocês compreenderem as diferenças dos sons. Aí, depois, que tal você cantar a cantiga A Barata, utilizando também os sons do corpo. Vamos lá? A barata. A barata diz que tem sete saias de filó. É mentira da barata, ela tem é uma só. Agora. Rá, 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 ró, 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 ela tem é uma só. Rá, 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 ró, ró, ela tem é uma só. A barata diz que tem um anel todo de ouro. É mentira da barata, esse anel é do besouro. Rá, 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 ró, 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 esse anel é do besouro. Rá, 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 ró, 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 esse anel é do besouro. Então, aí, na sua casa, você vai cantar e usando os sons do corpo. Tchelani usou as palmas e usou a batida a dois pés. Ok? Nas cidades, a paisagem sopra interferência de fenômenos naturais, como o vento que balança as árvores, forma as ondas e impulsiona a vela do barco. Agora, com o movimento do seu corpo, represente a ação do vento sobre uma planta. Tchelani vai colocar aqui o som de um vento pra você. E você fará movimentos, levantando as mãos e imite uma plantinha, tá bom? Vou colocar o som e você fará o movimento. Já, já. Agora, faça aí, ouça o barulho do vento. Escutando. Agora, você vai imitar uma plantinha com o barulho do vento. Imite. Agora, o vento fica um pouco mais forte. Em seguida, torna-se uma ventania. Ah! Então, comece a chover. Faça o movimento. Solta a luz. O vento está diminuindo, hein? Aí, então, fica tudo muito mais calmo. A gente já não ouve tão forte o barulho do vento. Sentiu-se uma plantinha com o barulho do vento? Ó. O vento está calmo. Gostaram? E aí, fizeram o movimento? Foi legal? Quero ver, hein? Então, gente. Essa semana, a Tia Elônia falou com vocês sobre o livro, na sexta-feira passada, sobre o livro da gratidão. Leram em casa ou com a família? Sobre o livro da gratidão? Como é que foi? Gostaram? Entenderam o que é gratidão? Que devemos ser gratos? Que devemos agradecer? A Tia Elônia vai ler pra vocês essa primeira parte. André era uma garotinha que morava com a sua família em uma grande fazenda no Kansas, que fica lá nos Estados Unidos. Havia muitas coisas para ser feitas na fazenda e toda a família ajudava no trabalho do campo. No outono, todos ajudavam na colheita. Quando chegava a primavera, os irmãos mais velhos de Andréia, aravam o terreno com tratores, enquanto a irmã mais velha ia andando atrás dos tratores, semeando a terra. Certa vez, no dia ensolarado, Andréia estava no campo plantando milho com a sua irmã Daniela. Estava muito quente e elas suavam enquanto trabalhavam duro na plantação. Por que a gente tem de trabalhar em uma fazenda? Perguntou Andréia, que continuou. Eu não gosto de trabalhar nos campos. É muito quente e eu estou suada e suja. Olha ela se questionando. E aí, o que vocês acham disso? E surpresa continuou. Eu não sabia que uma joaninha podia falar. A joaninha sorriu e disse. Não são todas as joaninhas que podem falar. Meu nome é Libi. Você parece estar chateada. Aconteceu algo de errado? Eu não gosto desta tarefa. Ajudar na plantação é um trabalho duro. Plantar cansa e faz a gente suar. Eu preferiria estar brincando com os meus amigos. Falou Andréia. Olha ela conversando com a joaninha. Vamos ver. Libi ficou meio confusa e falou para a menina. Eu não entendo, Andréia. Você é uma linda garota, saudável. Vive uma maravilhosa fazenda com seus queridos pais. Você tem muito por agradecer. É, eu acho que sim. Disse Andréia. Um pouco sem graça. E Libi logo respondeu. Você acha? Você não tem certeza? Deixa eu lhe contar uma história, Andréia. Muito tempo atrás havia um garoto chamado Michael. Um dia ele estava andando pela floresta quando encontrou um tigre choramingando deitado. O tigre estava machucado? Perguntou Andréia. Sim, ele estava machucado. Respondeu Libi e continuou. Assim que Michael se aproximou, o animal estendeu a pata que estava muito inchada e sangrando. Michael ajoelhou-se e pegou a pata do tigre que com as próprias mãos para olhar de perto. Ele percebeu que um grande espinho estava enfiado na pata do animal. Michael então arrancou o espinho e cuidou do machucado para que o tigre voltasse a andar novamente. O tigre ficou tão agradecido que se levantou gentilmente. Lambeu a mão de Michael. Ele sorriu e carinhosamente passou a mão na cabeça do tigre. Antes de continuar seu caminho pela floresta. E aí? Olha aqui. Ela contando a historinha na mão de Andréia. O resto da história eu vou continuar com vocês semana que vem. Mas vocês terão uma tarefa para fazer essa semana. Vocês farão uma caixa. Produzirão uma caixa. Pode ser assim, assim, ou assim, ou assim, ou assim. Você escolhe. Essa caixa terá que estar colorida, animada. Vocês podem desenhar, vocês podem escrever nela. Será a caixa da gratidão. Caixa da gratidão? Sim. A Tia Elane também fará uma caixa dessa. Vocês. Essa caixa terá que estar com abertinho. Como se fosse um cofre. E dentro dela, ou todos os dias, ou toda sexta-feira, você escreverá algo que vocês foram gratos. Ai, hoje eu fui muito grata por isso. Será a caixinha da gratidão. Ali vocês escreverão em um papelzinho. E dentro dessa caixinha vocês colocarão uma gratidão. Algo que vocês tenham a agradecer nesse dia. Ah, Tia, eu quero agradecer porque eu tenho a minha família. Eu tenho que agradecer porque aqui em casa ninguém está doente. Eu quero agradecer porque o meu pai ganhou um emprego. O meu pai conseguiu um emprego. A minha mãe conseguiu um emprego. Eu quero agradecer porque eu ganhei um brinquedo novo. Ou porque eu fiz alguma coisa que eu queria muito. Que foi muito importante. Então, toda semana, você irá escrever e colocar dentro da caixinha da gratidão algo que vocês são gratos. Tia Elane também vai fazer. E toda sexta-feira, vocês me mostrarão a caixinha de vocês com a gratidão que vocês têm. Aí lá no finalzinho do ano, lá para novembro, final de novembro, nós abriremos. Nós teremos um encontro para abrir a nossa caixinha da gratidão. E se lembrar das coisas boas que aconteceram e por que nós fomos gratos. Nós escolheremos uma gratidão para vocês falarem sobre isso com os colegas. Combinado assim? Então, essa é a sua tarefa. Não deixe de fazer porque eu também farei a minha. Quero ver essas caixas lindas. E depois de prontas, eu quero uma foto de vocês com a caixinha da gratidão. Combinado? Então, bom final de semana. Descansem, brinquem e até!